Eu gosto demais de banana. Bacana é muito bom. Tá com fome? Tá com fome? Pode pegar? Tá com fome? Tá com fome? Tá com fome? Muito bem. Tem outra? Tem outra? Bacana. Gente, é o seguinte. Bacana é muito bom, né? Não é carboidrato? Contástico? Deixo pratinho? Contástico? Qual que é o recurso de uma banana?